esse vídeo é pra você que usa o whatsapp em celulares com sistema android você sabia que por padrão qualquer pessoa pode adicionar a um grupo inclusive golpistas isso mesmo a boa notícia é que você pode especificar que apenas os seus contatos poderão adicionar um determinado grupo e eu vou te ensinar a fazer isso nesse vídeo na tela principal do aplicativo selecione os três pontinhos que ficam no canto superior direito vai aparecer este menu nele selecione a última opção configurações na tela de configurações selecione a primeira opção conta na tela seguinte selecione novamente a primeira opção privacidade na tela de privacidade selecione a opção grupos neste ponto provavelmente estará escrito todos o que indica que qualquer pessoa pode adicionar a um grupo mesmo sem o seu consentimento no meu caso eu já mudei somente os contatos que estão na minha agenda podem me adicionar a um grupo após selecionar esta opção você vai mudar de todos para meus contatos e apertar o ok dessa forma apenas as pessoas que você tiver adicionado na sua agenda poderão de adicionar um grupo na opção de baixo você tem a possibilidade de especificar pessoas da sua agenda que você gostaria de impedir que te adicionassem a grupos então você permite que os seus contatos que adicionem um grupo exceto as pessoas que você indicar ao selecionar meus contatos ou meus contatos exceto algumas pessoas a única forma de pessoas desconhecidas de adicionarem a um grupo de whatsapp é enviando um link para você por exemplo no seu privado note nesse caso que você entrará no grupo desejando de fato entrar nesse grupo e não vai simplesmente cair de paraquedas no grupo sem saber do que se trata essa mudança simples pode prevenir por exemplo que usuários com menos familiaridade com a tecnologia caiam em golpes por exemplo alguns usuários idosos se você gostou desse vídeo se inscreva no canal clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos um abraço e até a próxima